A Dilma queria estimular a economia. E aí, via recursos do BNDES, ela começou a emprestar dinheiro pro pessoal adquirir caminhão a juros subsidiados. E era interessante, porque o BNDES, naquela época, se financiava já com recursos do Tesouro. Então, o Brasil pegava a juros de 12 pra emprestar pro cara comprar caminhão a juros de 6, por exemplo. Ah, que maravilha! Quem paga isso é o brasileiro no final. Então, todo mundo pagava por um benefício pra uma certa classe. E aí, se você tinha dinheiro de graça, juros abaixo da inflação, quem tinha caminhão trocou de caminhão. E empresas começaram a comprar caminhão pra começar a ter um serviço em casa. Porque, afinal de contas, tava valendo a pena. Gente que eu conhecia, que não era caminhoneiro, falou, cara, se o dinheiro é de graça, eu vou comprar um caminhão. Aí, lotou de caminhão, todo mundo oferecendo serviço de transporte de cargas. Em um período que a economia tava em crise. Menos volume transportado. Então, muita oferta de transporte pra menor volume. O pessoal competia baixando o preço. E aí, só os mais eficientes começaram a ganhar dinheiro. É o que o Taleb fala de uma intervenção gerando necessidade de mais intervenções. E atrogenia pura, né? No final das contas.